Você acreditou em mim E entendeu todos os meus sonhos Todos me deixaram, você ficou Nas horas mais difíceis Do amargo da saliva Num momento de dor Eu não te abandonei A vida é de idas e voltas Na volta eu te peguei E você é fonte de luz E na solidão das minhas verdades Eu não desisti Deus está em mim Não me entrego por vencido Quem tem luz não tem medo Da escuridão Sabe aquele guerreiro Que te ensinou a amar? Sou eu Aquele que limpava os caminhos Pra você pisar? Sou eu Lembra dos sonhos Que juntos sonhamos Juntos vamos realizar Então voltei pra te buscar Agora é pra sempre Até a morte nos separar E você é fonte de luz E na solidão das minhas verdades E na solidão das minhas verdades Eu não desisti Lembra dos sonhos Lembra dos sonhos Que juntos sonhamos Juntos vamos realizar Então voltei pra te buscar Agora é pra sempre Até a morte nos separar Lembra dos sonhos Que juntos sonhos Que juntos sonhamos Juntos vamos realizar Então voltei pra te buscar Agora é pra sempre Até a morte nos separar Agora é pra sempre